Parece que o Carnotauro tá atacando aqui, ó, o filhotinho de trike. Na verdade, juvenil, né? Aí, cheguei. Fica tranquilo que a cavalaria chegou aqui. Chegou até um trike correndo também. Boa. Aí, ó. Tem uma carcaça aqui. Ah, o filhotinho de carno faleceu. Caraca, eu cheguei no caos. Oh, oh, oh! Toma! Acertei? Acho que acertei. Eu não sei se acertei, na verdade. Talvez eu tenha acertado o filhote. Desculpa aí, pequeno. Não, 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 não. Tá, tá. Tudo bem. Tá tudo legal. Desculpa aí, pequeno. Vou dar amizade pra ele. Aí, ó. Fica tranquilo. Ih, rapaz. Chegou um tiranossauro rex branco ali agora. Ô, louco. Vou ameaçar. Ele tá mandando grunhido pros Carnotauro. Provavelmente quer expulsá-los. Eu escutei, eu acho que um alossauro aqui. Ih, já tá frenético. Ih, é um alo mesmo. Olha ali, um alo vindo. Vou ameaçar. Qual é que é, alo? Aqui pra ti. E o tiranossauro rex loucaço do outro lado. Vou ameaçar ele. Ó, o trike tá indo. Ó, já foi o trike. Olha aqui, olha aqui. Ui! Não, não. Acertei. Aí, pelo menos eu acertei. Mas eu tomei uma. É que eu fiquei de costa e eu achei que o trike ia vir pra cima. Caraca, vamos deixar a carcassinha ali pra ele, coitado. Se bem que o cara tá... O cara tá vindo pra cima de mim. Ó, toma. Acertei. Aí, eliminei. Que isso? Eu super de boa querendo deixar a carcaça pra ele. E ele veio pra cima de mim. Que isso? Isso é que dá, ó. Fica com essa cara aí mesmo. Começa, ó. Toma essa. Beleza. Agora a gente vai se afastar porque a gente vai ter que sair daqui. Porque tá chegando cheio de carnívoro. Tá vindo todo mundo agora. Então vamos sair bem na manha. E acabou de aparecer o Uta agora. Veio correndo dali da montanha. Beleza. Tá cheio de carcaça aqui pelo que eu tô vendo. Tem uma outra aqui também, ó. É de um galimimos. Caraca. Galimimos caiu aqui. Mandar amizade. Eu tô sangrando. Por favor. Deixa eu ter algum espacinho aqui. Nossa. Tela 3. Nossa senhora. E o trike tá me ameaçando. Não sei por quê. Por que ele tá me ameaçando? Tem outro trike vindo ali. E também tem uma família gigante de trike lá embaixo. E tá vindo mais carnotauro. Cara, quanto carnotauro. Não para de vir carnotauro. E aquele rex foi embora. Acho que foi atrás dos outros carnos. Por que que esse trike tá me ameaçando? Eu tô machucado aqui, ó. Por favor. Deixa eu ficar. Oh, o cara me ameaçando. Amigo. Tô mandando amizade. Opa, só um carnotauro agora. É que tá cheio de carnotauro, né? Por toda parte. E o cara tá me expulsando aqui. Amigo, calma. Oh, o cara me expulsando. Nossa, humiliation. Olha aí. Olha o outro trike machucado ali. Expulsaram até o coitado do Paré, né, Paré? A gente foi abandonado aqui. Você não precisa ficar triste. Eu vou me afastar aqui então deles. Já que eles me expulsaram. Vamos sair correndo pra cá. Eu só tenho que cuidar os carnotauros, né? E o tiranossororrex também. Mas eu acho que o tiranossororrex tá lá pra baixo. Escuto ele gritando. E tem aqueles outros dois tiranossororrex ali. E eu acho que escutei alguma coisa pra cá. Eu tô escutando muita coisa ultimamente. É a verdade. É que aqui tá cheio pelo que eu tô vendo. E ó, os triceratops tão vindo aqui pra cima agora. Mais carnotauros ali embaixo. Deve ser o mesmo, na verdade. Eu vou procurar comida pra mim. Eu sei que tem comida pra cá. Então vamos pra lá. Já tô ficando com fome. O bom é que o sangramento já passou. Então a gente tá mais livre agora. Os triceratops também tão vindo comer. Isso aí, pode vir. Olha, tem um giganotossauro aqui, ó. Ô, louco, velho. Tem um giga aqui. Que isso? Dois gigas? Ah, três gigas! É uma família! Três? Três. Eu não acredito. Tá lotado de carnívoros esse território. O que eu vim fazer aqui, velho? Ó, eu vou ficar de olho ali, sério. Tá muito suspeito, porque ele olhou pra mim. Ficou em bote, depois se virou. Fingiu que não tava fazendo nada. Tá ameaçando agora, mas... Eu acho que ele tá ameaçando o Uta. Porque tem um Uta aqui. Eu vi ele passando. Foi pra cá, na verdade. Tá, mas eu não vou me aproximar, óbvio. Manda amizade aqui pro para. Come aí, para. Te defendo. Pode ficar tranquilo. Ó, outro diabo ali! Caraca! E aí? Ó, outro diabo! E aí, cara? Nossa! Eu achei que eu ia ficar sozinho aqui, mas encontramos um diablinho pra ficar junto com a gente. Ó, que maravilha! Muito bonito. Muito bonito. Agora vamos pra cá. Só vou deitar pra me recuperar um pouquinho. Mas eu vou ficar atento. É que ele diga, ó. Olhando de novo. Tá rolando uma loucura ali. Tinha o Uta atacando os filhotes sozinho. Eu achei que ele tava com o grupo, mas não. Ele tá sozinho. Esse Uta é corajoso. E olha aqui. Tá bem pertinho aqui o Giga. Vou ameaçar. Pronto, ameacei. E aí embaixo tem o Alberto. Mais um carnívoro aqui pra lista. Que tá cheio. Lá embaixo eu acho que ainda tá rolando alguns ataques. Porque eu vi alguns carnos passando, correndo. E ó, o Alberto ali. Agora o diabo tá me seguindo aqui. Muito bom. Maravilha. E olha só! O parinha cresceu! O parinha cresceu, véi! O parinha cresceu! Maravilha! Ai, coisa fofinha, linda! Enquanto isso... O Uta novamente atacando o Giga lá. O Giga já tá boladaço com ele. E o Alberto foi embora. Bom, bom. Pelo menos não ataca a gente. Vambora aí, clã. Já montei uma guilda aqui. Vamos ver... Tem mais um Alberto ali, ó. Vou mostrar pra esse Alberto que a gente não quer... Ó, isso. Sai correndo, Alberto. Sai correndo. Tá correndo, ó. Ó, voltou pra correr ele. Voltou pra correr. O cara ficou mó assustado. Correndo indo pra cima. Eu só tava descendo aqui porque eu quero ficar junto dos trike embora, né? Os trike me afastaram daqui. Queriam me expulsar. E tá vindo de novo aquele trike lá, ó. Ó. De novo. Pra que ameaçar a gente? Pra que essa agressividade? Di, vai com calma, cara. Amigo, amigo. Ó, que isso? Que isso? Amigo. Caralho. Tá, beleza. Desisto, velho. Desisto. Na moral, desisto. Vamos embora. Vamos sair daqui. E algum bicho caiu aqui do precipício. Que isso? É um para? Eu acho que é um para. Coitado do para virou zumbi. Eu entendi a referência. Olha só. Lá longe eu tô vendo um Uta. Ele tá correndo. Eu acho que mais Utas estão se reunindo pra cá. E o Giga tá descendo, ó. Tô enxergando ele junto com a família. Ah, complexo, complexo. Porque isso vai acabar em treta aqui se eles vierem pra cima. Mas eu acho que eles só querem tomar água. Espero que sim, pelo menos. Já vou ameaçar, né? Óbvio. A gente tem que mostrar que tá ligado. Que tá atento a qualquer movimento suspeito. Ó. Eu achei que ele ia se agachar, sério. Ó, tu tá ameaçando? Como é que é aí, ó? Aí, ó. Tem carcaça aí. Como esse filhote aí depara? Ó, o outro... Os caras estão escondidos atrás de mim. Covarde! Vou ameaçar de novo. Acabou, ó. Ih, acabou. E agora? Será que vai ter luta? Qual é que é aqui, ó? Só pra mostrar a hostilidade, ó. Só pra mostrar a hostilidade. Bom. Ó, os lutas... Oi, aí o Tinha. Vou mandar amizade. É, me mandar amizade, vou mandar amizade. Ó, passou aqui do lado. Ah, eles querem pegar. Ah, entendi. Eles querem pegar o... Os giga. Na verdade, o filhote. Eu acho que eles conseguiram capturar o outro filhote. Porque eram dois. Ô, louco, velho. Jesus, tá aí sinistro, hein? Sinistros. Agora vamos subir aqui e incomodar mais uma vez os strike. De novo, cara? Olha aqui, ó. O trackzinho. E aí, track? Amigão? Brotherage aqui, ó. Eu já tinha sido expulso, né? Uma vez a gente vai ser expulso de novo. Vamos dar mais uma amizade. Ó o bicho, ó o bicho. Amigo, amigo. Aqui pra ti, ó, então. Ó, aqui pra ti, ó. Ai! Socorro! Caraca, chegou mais track, velho. Tá, beleza. Vambora, vambora. Ei, auxilidade, hein? Vambora, vamos migrar aqui. Vou até ligar na AntVision agora. E vamos indo, vambora. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? E agora escutei o tiranossauro Rex gritando. Espero que ataque esses triceratops, porque no começo eu tava querendo defender eles. Né? Tá louco, galera. Vou até contar, viu? Vou até contar. Ih, caraca, quebrei a perna, velho. Pronto, beleza. Vambora, vamos sair daqui. Vamos migrar. Valeu, então, e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto